Uma economia de R$ 700 mil por ano para o Tribunal de Contas da União e 810 toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera. Essas são algumas das vantagens da instalação de mini-usinas de geração de energia elétrica a partir de energia solar na cobertura da sede do TCU em Brasília. Desde 2017, o órgão já investiu R$ 3 milhões na estrutura que vai produzir energia limpa. Os nossos cálculos de projeção de resultados são bastante animadores. Para vocês terem uma ideia, a gente teria algo em torno de R$ 20 milhões de economia nos próximos 20 anos. A iniciativa deu tão certo que ganhou o primeiro lugar do prêmio A3P, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Senhoras e senhores, o primeiro lugar na categoria curso planejo sustentável dos recursos naturais é para o Tribunal de Contas da União, TCU, com o projeto Caminhos para a Energia Limpa. O programa Agenda Ambiental na Administração Pública tem o objetivo de incentivar instituições de todo o país a implantarem ações na área de responsabilidade socioambiental. Para o prêmio este ano, concorreram mais de 70 projetos. Destes, 12 foram finalistas. Temos uma infinidade de instituições que estão fazendo coisas simples, mas que traz resultado. E são desses resultados que nós vamos consolidar uma política nacional de meio ambiente, reafirmando o protagonismo brasileiro na agenda de clima, na agenda de meio ambiente no Brasil e no mundo. Entre os vencedores, uma iniciativa para o uso sustentável de água, desenvolvida no Mato Grosso do Sul, uma região do Pantanal com situação crítica de abastecimento de água. Samir conta que foram mais de 10 anos de trabalho, no qual, a cada ano, era experimentado um tipo de técnica, até se chegar a soluções para cada tipo de problema. Existe hoje uma quantidade enorme de tecnologias sociais já lançadas no Brasil. Agora, o mais importante de todos é a educação ambiental. Essa é a maior revolução. É a educação ambiental integrada em todos os projetos técnicos numa região. Outro projeto premiado foi uma iniciativa da Prefeitura de Afogados da Engazeira. No município de cerca de 40 mil habitantes e localizado no semiárido pernambucano, a água também é um bem escasso. Por isso, os servidores desenvolveram um projeto para que o time de futebol da cidade tivesse uma estrutura sustentável. Utilizamos um esgoto bruto que estava derramando a céu aberto, fizemos o tratamento biológico e fazemos a utilização de 100 mil litros de água de reuso para irrigação e manutenção do gramado. No Nordeste tem exemplos, do Norte a esperança, do Sudeste o desafio, do Centro a confiança. Do Sul se mostra com Deus, que ajuda na mudança. O Brasil tem novo rumo na política ambiental, tendo esses municípios com sua força local, a semente que se planta para um novo ideal.